Se eu cheguei, o frevo vai rolar O whisky birinat acende, eu vou roubar Eu sou a palavra principal do livro real A fila é forte, a grana é digital Se eu cheguei, o frevo vai rolar O whisky birinat acende, eu vou roubar Eu sou a palavra principal do livro real A fila é forte, a grana é digital Roubei a cena, nos frevos é meu lema Roubei o beijo das meninas enquanto você nos condena E sai de cena, de migué no sapatinho Não força não, fake não tem, vez paz é por fim Roubei o brilho da lua e pus no meu colar Roubei o seu sorriso quando me viu chegar Roubo mesmo, sou ladrão de todos os frevos Roubo a cena, roubo o status Roubo as dona onde eu chego mais respeito E muita humildade pra quem tem Atitude aqui vale mais do que mil notas de cem Tamo junto e misturado, tocando nos carros Bagaçando as selvagens dentro do meu quarto Estourando o chão, dom brindando com os parça Roubando a cena do Parano até Samambaia Levanta a saia, a outra desce a calça Que hoje a noite requer e as ladra lá em casa Pra roubar a cena, é só fechar com nós Quando escuta nosso som, as bandidas soltam a voz Roubei a cena, roubei o tema Sou ladrão de frevo, pai, pai, mas sou lenda pras algemas Se eu cheguei, o frevo vai rolar Whisky, birina, te acende, eu vou roubar Eu sou a torre principal do mundo real A fila é forte, a grana é digital Se eu cheguei, o frevo vai rolar Whisky, birina, te acende, eu vou roubar Eu sou a torre principal do mundo real O fila é forte, a grana é digital E as Patrícia chonou, damas da noite chapou Estilo gringo, chamativo, é desse jeito que eu sou Rolou Sirac na night, esquema bom e asais Madruga no luxo com os moleque mais tarde Eu quero é ser feliz, eu quero é zoar Que mostra a raiz, dinheiro é pra comprar É desse jeito que eu chego nos eventos Grave trincando na carreta, puro veneno Hip hop rolando pros mano de preza Sou casado com a noite, as doninha me venera De boné da L.I. Novo Mizuno no pé As prata pra brilhar e o beijo que quiser E os peixinho de cem, quer nada fora do bolso Dou um ladrão de coração que morde o pescoço E as estrelas refletem seu sorriso que convida Se o tempo passa logo temos que curtir a vida Na sexta-feira tribulado vou pra JK Tocou o funk, o beijo do carro pras novinhas dançar O que elas quer fazer, me dá prazer O cifrão, mostra o proceder Se eu cheguei, o frevo vai rolar O uísque, birina, te acendo, eu vou roubar Eu sou a torna principal do mundo real A firma é forte, é grana, é digital Se eu cheguei, o frevo vai rolar O uísque, birina, te acendo, eu vou roubar Quando eu cheguei, elas avisou Que o frevo hoje vai ser top porque lá eu tô Cordão de ouro, tenis da Nike Eu tô de cima, pronto pros fight O frevo vai enchendo mais de mulher Disputa é foda e elas brigam pra ficar no meu pé Se eu cheguei, o frevo vai ser bom Os grava que é foda, então aumenta o som Quando eu cheguei na cena, já causando problema Os bico ficou puto e as mina quer esquema Cordão de ouro no pescoço, no braço meu nome Me olha com sorriso e grita, chamando meu nome Querendo esquema, no final do frevo dá perdido Entra no carro, abaixa o banco, levanta o vestido Roubei a cena, quando ela veio, entrou no carro O seu gemido eu nem escuto com o som ligado Cada lugar uma disputa pra ficar comigo Inveja que é mato, oi o gordo do inimigo Querendo me derrubar, mas eu não vou cair Sei que ralei pra caralho pra chegar aqui Se eu cheguei, o frevo vai rolar Whisky, birinat, acendo, eu vou roubar Eu sou a cor principal do mundo real A firma é forte, a grana é digital Se eu cheguei, o frevo vai rolar Whisky, birinat, acendo, eu vou roubar Eu sou a cor principal do mundo real A firma é forte, a grana é digital Baixe essa música no rapbrasilia.com.br Cê quer luxar, mas o crime não é pra qualquer um Quer disparar, as rola e ponte e as dum-bum Quer ser patrão, sonhar com a fome e o real Tô na ilusão, buscando a senha do mal Vagabundo faz o corre, fica estreita a norte Vadia de perna aberta, pronta pra dar o bote Não sobe muito que a queda pode ser fatal Muito brinde vai ter e o foco é o teu funeral A fama vem te eleva, algemas vem te leva Patrão que era o Adão